Olá, o povo pontudão desta semana traz uma reportagem especial do núcleo de negócios sobre os bares da cidade. Não só os bares que fazem sucesso hoje, como Alpendre, Cantinho do Frango e tantos outros, mas também sobre bares que marcaram época na cidade. Os bares épicos, como Caisbar, Opção e tantos outros. A gente fala dessa memória afetiva dos bares da cidade e também deles como negócio. Qual o segredo para um bar chegar ao auge e não sair dele? A gente conversa sobre esse assunto numa reportagem assinada pela repórter Beatriz Cavalcante. Não perca! E você pode ir ao site do Jornal Povo e também às redes sociais do Povo, no Facebook, por exemplo, e responder qual bar dá mais saudade para você em Fortaleza.